Nesse vídeo eu vou te ensinar 3 segredos para desentupir o seu nariz para sempre. Mas antes eu tenho uma pergunta. Você está cansado de respirar pela boca, de noites mal dormidas, de depender de antialérgicos e descongestantes nasais? Pior ainda, está começando a aceitar que a sua rinite, sinusite ou problema respiratório vai ficar com você para sempre e que essa é a sua vida? Esse era eu até um tempo atrás. Vivia com o nariz vermelho de tanto a sua. Mesmo assim, o nariz não desentupia. Aplicava descongestionantes nasais para dormir. Aplicava descongestionantes nasais para acordar. Aplicava descongestionantes nasais para trabalhar. Na verdade, aplicava para tudo. Era um viciado. Apesar disso, eu vivia cansado, com dores de cabeça e dificuldade de me concentrar. O dia passava e parecia que eu não havia feito nada de útil. Eu não conseguia ser a melhor versão de mim mesmo por causa do meu nariz entupido. Tentei antialérgicos também. Mas apesar de aliviar a minha rinite, eu ficava com muito sono quando tomava remédios. Passei mais de 20 anos da minha vida assim. Até que finalmente consegui me livrar do entupimento nasal. De uma pessoa que não podia sair de casa sem seus remédios, eu me tornei alguém com liberdade e confiança que não sofre mais de nariz entupido. Os dias agora são bem mais produtivos e sinto que consigo ser a melhor versão de mim mesmo no trabalho, na família e com meus amigos. Além de resolver a questão do meu nariz entupido, ao longo de dois anos venho ensinando milhares de pessoas ao redor do mundo a desentupir o nariz naturalmente. E esses são três segredos que eu uso para desentupir o meu nariz e o nariz dos meus alunos. Aproveite. Primeiro, identifique os seus gatilhos. Segundo, técnicas de respiração. Terceiro, o padrão da respiração. Já vou te adiantando que o terceiro é o melhor de todos, por isso preste atenção no vídeo até o final. Sem mais delongas, vamos para o segredo 1. Identifique os seus gatilhos. Já parou para pensar que todo mundo tem uma opinião quando o assunto é desentupir o nariz? Use pasta de alho com mel. Faça inalação de hortelã com limão. Tome probióticos. Eles dizem cheio de confiança dizendo que funcionou com eles. Aí você vai lá cheio de esperança e segue o conselho. Qual é o resultado? Nem um. Além de dar um trabalhão, o seu nariz continua entupido. Por que isso acontece? Funcionou com eles, não foi? Aí que tá. Cada ser humano é único. Por isso, não adianta experimentar mil receitas, técnicas e remédios se você não sabe o que está por trás do seu entupimento nasal. Pode até que dê certo um dia, mas é muito mais fácil você poupar o seu tempo e descobrir os gatilhos que causam o seu entupimento nasal e então desentupir o nariz. Não concorda? O seu corpo possui meios de se defender e a mucosa nasal é um desses meios. O problema é que o nosso corpo muitas vezes não sabe se o que está entrando no nosso corpo é algo inofensivo, benéfico ou maléfico. Então, por via das dúvidas, ele prefere ser cauteloso e não permitir que certo invasor entre na nossa corrente sanguínea. A forma mais prática que o corpo humano tem de lidar com os invasores é a inflamação. No caso do nariz, é a inflamação da mucosa nasal e, consequentemente, dores de cabeça. Existem vários gatilhos que fazem o seu nariz entupir. E a boa notícia é que a maioria pode ser solucionada através de técnicas de respiração. E é aí que nós entramos no segredo 2, técnicas de respiração. Você sabia que a população do Tibete, como um todo, não sofre de alergias, nariz entupido e asma? Por que será que isso acontece? Foi essa curiosidade que fez com que cientistas do mundo todo analisassem não só o sangue das pessoas no Tibete, mas de parte da população mundial que vive em montanhas ao redor do mundo. O que eles descobriram foi incrível. Pessoas que moram em montanhas possuem um sistema respiratório muito mais saudável do que a média da população. Por o ar ser rarefeito em altitudes elevadas, seus sistemas respiratórios usam o oxigênio da melhor forma possível. Isso nos ensina algo importante. Se queremos que o nosso sistema respiratório trabalhe melhor e esteja limpo, precisamos simular pequenas doses controladas de ar rarefeito para enganar o nosso sistema respiratório a trabalhar com melhor eficácia e capacidade. O melhor é que essas técnicas são práticas e fáceis de aplicar. Algumas delas só tem efeito em apenas 2 minutos de aplicação. Tudo isso sem precisar sair de casa ou investir em algum aparelho. Existe cada técnica para cada tipo de pessoa e para cada tipo de gatilho. Por isso é importante primeiro analisar em que estado você se encontra no entupimento nasal e também descobrir os gatilhos que estão causando seu entupimento. A aplicação das técnicas é gradual e cada vez você irá mais fundo na limpeza do seu sistema respiratório. E aí vai uma dica extra. Ao usar técnicas de respiração para desentupir o nariz, é provável que o excesso de inflamação sairá através dos fluidos do corpo na urina. Por isso, é recomendável tomar bastante água para ajudar na purificação do seu sistema respiratório. 2 litros de água por dia é o ideal. Depois das técnicas de respiração, é necessário concretizar o seu progresso. Mas, afinal, o que é o padrão da respiração? É aí que nós vamos passar para o segredo número 3. Concretizando o seu progresso através do padrão da respiração. Preste atenção na sua respiração nesse exato momento. Não tente mudar sua respiração. Apenas sinta. Será que você está ofegante, respirando pela boca? Ou é uma respiração tranquila, profunda, pelo diafragma? Esse é o seu padrão da sua respiração. É assim que você respira o tempo todo. Infelizmente, nas escolas não somos ensinados como respirar corretamente. Mas nem sempre foi assim. Achados arqueológicos mostram que há mais de mil anos atrás, as pessoas eram ensinadas a respirar corretamente. Livros da antiguidade, como por exemplo, o livro de 1869 intitulado Feche a boca e salve sua vida, de George Caitlin, mostrava a importância de se respirar pelo nariz 24 horas por dia para ter uma saúde mais plena. Até mesmo hoje, alguns países e tribos indígenas fazem questão de ensinar os seus descendentes desde pequenos a respirar corretamente. O caso mais famoso é o da tribo dos Tarahumara, uma tribo indígena do México. Os Tarahumara são famosos por terem um condicionamento físico impressionante e capazes de correr até 100 km por dia sem se cansar. O segredo? Uma respiração correta e sempre pelo nariz. Nós fizemos uma viagem pelo mundo e pela história nesse vídeo, não foi mesmo? Todo esse conhecimento foi muito custoso para mim. Sem falar nas noites mal dormidas, pesquisando loucamente por formas de solucionar o meu problema nasal. Mas você não precisa passar pelo que eu passei. Afinal de contas, do que adianta gastar uma fortuna com remédios, químicos e descongestionantes nasais que além de não resolver o seu problema, viciam e fazem mal para a sua saúde? Por que então não seguir um método 100% natural, com passo a passo sem firulas que pode te ajudar a chegar no resultado desejado em 7 dias? Isso mesmo que você ouviu. Com esse método você resolve seu problema do entupimento nasal em 7 dias. Já imaginou como seria maravilhoso estar com seu nariz desentupido para sempre? Dormir a noite inteira sem se sentir sufocado, com a boca seca e com dor de cabeça. Passar os dias cheios de energia e bom humor, sendo a melhor versão de si mesmo para as pessoas ao seu redor. Todas as pessoas merecem ter qualidade de vida. Mas isso só é possível quando se é livre de remédios e se tem o nariz desentupido. Mas então como funciona um método definitivo para você desentupir o nariz para sempre? São 3 passos. Primeiro, descubra a causa do seu entupimento nasal e então desentupa o seu nariz através de técnicas de respiração. Segundo, vamos passar para a fase da eliminação de excesso de muco e inflamação, através de automassagens e outras técnicas de respiração para retirar o muco que está preso nas partes de difícil acesso do seu corpo. Alguns alunos relatam perder cerca de 2 kg de peso corporal nesses 7 dias de aplicação do método, provando assim que se livrar do excesso de muco do seu corpo também emagrece. Terceiro, reprograme o seu sistema respiratório para respirar com maior eficácia, distribuindo melhor oxigênio por todo o seu corpo, resultando em mais saúde, energia e, claro, no seu nariz desentupido para sempre. O método foi desenvolvido para você assistir, aprender e aplicar. Ou seja, a partir da primeira aula você já começará a desentupir o seu nariz e à medida que avança nas aulas irá retirar cada vez mais o muco para então ter o seu nariz desentupido para sempre. E a minha proposta é a seguinte, se em 7 dias você experimentar o método e não sentir o seu nariz desentupindo e respirando melhor, eu assumo o compromisso de devolver 100% do seu investimento. E como são as aulas do método Nariz Desentupido para Sempre? As aulas do método se encontram numa plataforma online 100% digital chamada Hotmart. Você pode acessar as aulas no seu computador, smartphone ou tablet através da internet. As aulas do método são em vídeo. Essas aulas são divididas em dois pontos, a teoria e a prática. Não existem provas ou data limite para assistir às aulas, por isso você pode estudar no seu tempo e no seu ritmo no conforto da sua casa. É importante também dizer que o meu método não é baseado em achismo, mas sim em ciência e em teorias de cientistas conceituados do século XX. É o método criado por mim há mais de dois anos e já levou outros alunos a desentupir o seu nariz para sempre. Veja só o depoimento de um dos alunos do método. Olá, eu me chamo Kevin, tenho 25 anos e eu sofro de alergia. Eu não sei bem se é uma rinde dialética, mas tem muito tempo que eu sofro de alergia, principalmente aqui na época de construção. Quase todo dia minha garganta fica ruim, meu nariz ficava entupido. Aí eu recorri a alguns remédios como sorine nem misulida, mas mesmo assim a situação não adiantava. Aí eu resolvi ver o curso do Roberto Pedraza. E eu me surpreendi, porque além de ensinar a respirar corretamente, que eu respirava pela boca, agora eu estou respirando pelo nariz, que é o certo. Ele, e também me ajudar a desentupir o nariz, eu também vi que lá tinha exercícios práticos para acabar com a própria alergia. Um exercício muito simples que ele ajuda a acabar com a alergia. E também, até mesmo tinha aulas lá, focado na garganta inflamada, que é uma coisa que está acabando comigo há bastante tempo. E graças a isso eu consegui melhorar minha respiração, desentupir o nariz. E é realmente algo que eu não imaginava que poderia ser possível, né? Então eu recomendo para você o curso do Roberto Pedraza. Ele é muito bom para ensinar, ele é uma pessoa carismática, e ele sabe bem das respostas ao que você está procurando. Então fica a dica aí, Roberto Pedraza. Inscreva-se agora para se juntar a um grupo seleto de pessoas que desentupiram o nariz de forma 100% natural. Para se inscrever, basta clicar no botão abaixo desse vídeo. Em seguida, você será redirecionado para o checkout da Hotmart, onde você preencherá os seus dados e selecionará a forma de pagamento. Se inscrevendo hoje, você receberá 5 presentes. Guias que você não achará em nenhum outro lugar. Somando, esses presentes valem muito. Se eles fossem vendidos separadamente, custariam R$ 937,56. Mas se você se inscrever hoje, levará o método NDPS, mais esses 5 presentes por apenas R$ 197,00. Aproveite essa chance e desentupa o seu nariz para sempre. Clique no link abaixo e eu te vejo no método NDPS. Clique no link abaixo e eu te vejo no link abaixo.